Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo sobre dúvidas e curiosidades. Nós temos, vamos falar hoje das expansões, as expansões são necessárias para que você possa construir na sua cidade. Muitas pessoas que jogam Forge of Empires, elas não sabem administrar bem as suas expansões e acabam criando um layout que não beneficia ela. Mas a gente vai estar falando sobre isso em outro vídeo. Hoje eu quero falar para vocês sobre a quantidade de expansões que nós temos no jogo. Atualmente, como você pode ver aqui nesse blog, nesse site que eu tiro algumas informações, goforgeofempires.weaker.com Todos os créditos para eles, porque eles são um ótimo site, um excelente site. Então, eu traduzi no Google Tradutor para quem quiser ler tudo, eu não vou ler tudo porque não vai tomar muito do nosso tempo. Atualmente, são 144 expansões que nós temos para construir a área da cidade. Nós recebemos essas expansões da seguinte forma. São 16 expansões que começam a cidade. A sua cidade começa com 16 expansões já colocadas. É aquele quadrado onde se começa. Você consegue 40 expansões compradas com moedas ou diamantes que você conquista desbloqueando através das pesquisas. Então, cada era das pesquisas vai desbloqueando algumas expansões. Ao passo que você desbloqueia, você compra elas com moedas ou com diamantes. Temos mais 27 expansões também compradas por moedas ou diamantes, que são conquistadas junto com províncias no mapa da campanha. Você, alcançando o mapa da campanha, você adquire essas expansões para serem compradas. Temos mais 23 expansões que você compra com medalhas. Já vou mostrar o quadro para você. E 26 expansões de diamantes, que são duas por idade e o preço delas vai aumentando. Então, vamos lá. Nós começamos aqui as expansões da seguinte maneira. Nós temos aqui o quadro. Você pode depois dar um pause se você quiser para você acompanhar. A última vai custar 2.600.000 de ouro ou 800 diamantes. A última, a primeira, custa, como você pode ver aqui na lista, 100 moedas ou 50 diamantes. 300 moedas, 50 diamantes, 400 moedas, 50 diamantes e assim por frente. As expansões alcançadas através das medalhas. Essa é uma das boas formas de conseguir expansões. Você compra a primeira por 10 medalhas, a segunda por 50, a terceira por 200, a quarta por 500, por 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 4.000, 5.000, 6.000. Aí pula para 9, 12, 15, 18, 21, 25, 30, 40, 50, 65.000 medalhas, 85.000 medalhas, 105.000 medalhas e 130.000 medalhas. Certo? Lançando a nova era, nós teremos mais duas expansões por medalhas. Temos as expansões por diamantes. Temos aqui as expansões por diamantes. E o custo vai aumentando a 200, 200, 400, 400, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600. Aí aumenta para 800. E por último, as últimas quatro são 1.000 diamantes. Nós provavelmente teremos mais duas agora. Da nova era também que será lançada. Tá certo? Então está aí a tabela, a quantidade de expansões que você pode ter e quanto custa. Para você ter uma ideia, você vai precisar, se você for comprar todas as suas expansões conquistadas nas pesquisas, no mapa da campanha, por moedas, você vai gastar 34.204.900 moedas. Se você for comprar com diamantes, essas expansões, você vai gastar 36.900 diamantes. As expansões por medalhas, você vai gastar 626.760 medalhas. E as expansões por diamantes, você vai gastar 17.200. trouxemos mais essa dúvida, mais esse vídeo para você e estaremos criando outros vídeos, tirando outras dúvidas para todo mundo. Tá certo? Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Qualquer dúvida, dica ou comentário ou sugestão, você pode deixar nos comentários logo abaixo. que nós vamos ler todos os comentários e responder todos os comentários na medida do possível. Tá certo? Valeu. Fui.